Capítulo 21 de 2 Samuel, por favor, aleluia, abra sua Bíblia, capítulo 21 de 2 Samuel, versículo de número 10, aleluia, creio que estaremos dentro do tema, né? Levantai-vos, mulheres, significa tome uma decisão, tome uma posição, amém? Busque aquilo que você precisa para a sua vida, aleluia. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo de número 10, quantos acharam de amém? Amém! Eu leio a primeira vez e depois vocês, por favor, repitam comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Então, rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e excedeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Vamos ler, capítulo 21, vamos lá? Então, rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e o excedeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém! Antes de você sentar, deixe a sua Bíblia sobre o banco, você vai abraçar pelo menos duas pessoas mais bonitas do seu lado. Peraí, um momentinho. Vocês estão com vontade de abraçar. Amém? Mas diga para ele assim, Amém? Não saia da pedra, até que os seus propósitos sejam cumpridos. Amém? Eu quero que você diga mais uma vez. Não saia da pedra, até que os seus desejos sejam cumpridos. Até que os seus desejos sejam concretizados. Até que os seus desejos sejam concretizados. Até que os seus desejos sejam concretizados. Vai sentando e dando glória a Deus. Aleluia! Irmãos, eu queria ter tempo para pregar-me esta mensagem nesta noite. Mais apenas uma pequena pincelada sobre este assunto. Quem já ouviu falar sobre rispa? Levante a mão assim comigo. Glória seja a cada nome do Senhor. Certamente, para muitos, é pela primeira vez que está ouvindo este nome nesta mulher chamada rispa. Para que vocês tenham um breve conhecimento sobre ela, esta mulher, ela foi concumbina de Saúl. Concumbina não é prostituta. Prostituta é aquela que vendia e vende o seu corpo em troca de recursos financeiros. concumbina nesta época era uma espécie de segunda mulher ou terceira mulher quando o homem assim desejava não é? De ter outra mulher pois na época era permitido. Então, esta mulher era uma segunda mulher de Saúl. e com Saúl ela teve dois filhos. Na verdade, mas o que nos chama atenção nesta mulher foi a atitude que ela tomou diante de uma situação acontecida na sua vida. Tem horas que nós precisamos tomar atitudes que para muitos é loucura, que para muitos é algo inimaginável, é algo que foge ao raciocínio humano. E o que esta mulher fez, o que esta mulher realizou na sua vida não está escrito ato semelhante em nenhum lugar da história, seja a história antiga, seja a história média, seja a história moderna, pós-moderna e contemporânea. E eu creio que até se nós vivermos cinquenta anos, cem anos, nós não teremos um ato semelhante ao que esta mulher fez, pois foi algo assim fora do comum, fora do sério. E nós vemos, meus amados irmãos, que o ato praticado por esta mulher em busca de um desejo, em busca de um propósito, glória a Deus, pode muito bem representar cada um crente e até mesmo os não crentes evangélicos que estão aqui esta noite, pois, não só na vida espiritual, não só na vida eclesiástica, mas também até na vida secular, nós precisamos sair do discurso e partir para a prática, nós precisamos sair das palavras para fazer o que realmente precisa ser feito, porque muitas vezes nós temos desejos, nós temos vontades, como seres humanos, nós fazemos os nossos planos e os nossos projetos, mas não adianta somente falarmos, não adianta somente pensarmos, nós temos que sair do pensamento, nós temos que sair do discurso, nós temos que sair do papel para a prática, para a conclusão daquilo que nós queremos para a nossa vida, amém irmãos? Ah, eu quero ser um doutor, quer ser um doutor, então faça o curso médio, na verdade, faça o básico, o médio, depois entre, na verdade, o superior e assim, você vai concluir a ser um homem, na verdade, ah, eu quero ser um pastor, então comece o seu caminho, sendo obedientes, espirando os caminhos de um verdadeiro obrejo, servo de Deus, você vai chegar lá, eu quero ser índio, eu quero ter dinheiro, então comece a fazer os meus, para você alcançar aquilo que você quer da sua vida, tudo o traio, os anos passam, é verdade, a vida é cursa, e nós ficamos, às vezes, muito no discurso, desculpa repetir aqui, outra vez, mas deixamos de concluir os nossos propósitos diante da nossa vida, sejam eles seculares ou sejam eles espirituais, mas hoje aqui, especificamente, nós estaremos falando sobre os propósitos pessoais e os propósitos espirituais, se perguntaram ao pastor Aécio na altura dos seus 52 anos, se me perguntaram ainda, seu jovem com o pastor Aécio com 50 anos, e se perguntaram aqui a todos os obreiros, na verdade, sabe eu que conheci hoje, com 35 anos, e perguntar a vocês, ah, eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho planos, eu não vou repousar, eu não vou se chegar, enquanto os meus propósitos não forem estabelecidos na minha vida, eu vou correr atrás, não, eu vou correr na frente, glória seja lá no nome do Senhor, porque quem corre na frente, pega água limpa, quem corre atrás, já pega água suja, mas Deus nos chamou para correr emprestar, e não pedir emprestário, não chamou para abençoar a vez que recebe a nossa vida, eu não vou contar toda a história, porque nós tínhamos que retornar ao tempo de Josué, mas o resultado desta tragédia que aconteceu na vida desta mulher na família de Saúl, foi justamente uma aliança errada que Josué fizera há muitos anos atrás, amém, queridos? Eu só quero dizer o seguinte, começando aqui, meus obreiros, há uma lei que é implacável na nossa vida e também na Bíblia, há uma lei que não muda, há uma lei que não tem nenhum sofismo, que é uma lei das causas e efeitos, o que você plantar, isso você vai poder, não tem jeito, o que você plantar, isso você vai poder, quem planta vento, come tempestade, glória de ser santado, Mãe do Senhor, mas quem planta amor, ganha vontade, quem planta o chão, ganha poder, quem planta poder, ganha glória, quem planta glória, ganha a presença de Deus para querer viver, quando desistam o meu homem, o meu presidente, é como o meu lusão, levanta a sabão, e ganha a porta e Deus que nos recolhará, pois o que é o que é presente, aqui esse lugar, o que é gerado o Senhor Presidente, por uma aliança malveita, como os jibionitas, eles agora não podiam tocar os jibionitas, eles não podiam tocar os jibionitas, porque os jibionitas enganou Josué, jibionitas enganou Josué, eu vou contar um pouco da história, para vocês não entendam, os jibionitas ficaram com medo de Israel, e pelo fato de ficarem com medo de Israel, eles armaram um plano para enganar Israel, eles deixaram a barba crescer, eles deixaram o cabelo ficar bem grande e desgrenhados, eles deixaram os sapatos ficarem velhos, eles pegaram um plano cheio de borrô, e eles moravam apenas a 20 quilômetros a 30 quilômetros longe de Israel, mas eles estavam com medo de Israel, então eles pegaram um plano com borrô, eles pegaram uma roupa suja, velha, eles pegaram um sapato velho, e chegaram diante de Israel, diante de sacerdotes, e disseram assim, olha para nós por favor, está vendo este pão aqui cheio de borrô, nós tiramos quentinho do fogo quando saímos de casa, está vendo essa roupa velha que está no meu corpo, nós usamos pela primeira vez quando saímos de casa, está vendo esses sapatos velhos, nós viemos numa terra longínqua, por favor, nos ajude, faça uma preguiça conosco, de que não vai maltratar o nosso povo, de que não vai passar por cima de nós, e que caminham nos sacerdotes contra Jesus e a Bíblia também diz irmãos, que Josué não buscou ao Senhor para tomar aquela decisão, olha para seu irmão aí, por favor, para sua irmã e diga assim, antes de qualquer decisão, busque primeiro ao Senhor, aí para mim, quem vai interagir, amém? é que não você interage com a igreja, crianças, vamos sentando aí, vamos sentando aí, todos para ouvir a palavra de Deus, aí para mim, aí para mim, realiza-lhe vocês até que vai interagir, amém? olha só, quando eu penso, quando eu penso, quando eu penso, quando eu penso, numa palavra, numa palavra, mas não como filho, ela é minha escrava, ela é minha escrava, ela é minha escrava, ela é minha escrava, mas quando eu como filho, quando eu como filho, eu me torno escravo dela, eu me torno escravo dela, aleluia, mistério aí, aleluia, glória, quando eu penso, numa palavra, e não falo, ela é minha escrava, está sob o meu domínio, mas quando eu falo, eu me torno escravo dela, não posso mais voltar atrás, eu posso até procurar remendar, eu posso até procurar desfazer, mas a palavra vou soltar, glória, seja, glória do Senhor, para sempre, amém irmãos? Então, diga-me a sermão, pense duas vezes, antes de tomar uma decisão, pense duas vezes, antes de pronunciar alguma coisa, porque você será bem feliz, você será mais do que vencedor, em nome de Jesus Cristo, quando eu tenho aqui, presente a sombra antiga, glória a Deus, 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 amém? Jogo é, vamos com o Senhor, e ele então disse, os jibionistas, é nosso pedacito, os jibionistas, agora vai ser nosso povo, vai ser nosso reino, e os jibionistas falaram, então agora, eles fizeram a promessa, só que, tinha uma condição, olha para mim aqui, se Josué, não o chamasse para comer, a aliança poderia ser quebrada, mas como Josué, chamou-nos para a mesa, para comer, então a partir daquele momento, só sentava na mesa, quem era verdadeiro amigo, amém? e se comesse sal, aí a aliança teria que ser perpétua, porque, se um ladrão, entrasse numa casa, e assaltasse aquela casa, mas com o pescoito, comesse sal naquela casa, ele teria que ir ao tom da casa, e o tom da casa, que ele tentou a ele, ser amigo, porque comeu sal, na sua casa, com o exército, é claro o nome do senhor, amém? é por isso que existe a expressão, quer ser meu amigo, vamos comer aquilo de sal juntos, aí vou provar, se você é meu amigo ou não, amém? com o exército, quem está entendendo, diga amém, amém? e agora três dias, para descobrir, que eram os guionistas, vizinhos, que mandavam o pé, e agora não podia mais voltar lá atrás, foi aí então, que Josué então disse assim, aleluia, Josué disse assim, não, eu agora não posso mais, vou tratar vocês, então, barrilhos, vocês vão viver no nosso meio, mas serão rachadores de lenha, e carregadores de água, curadores de poços, e carregadores de água, eles disseram, melhor rachar lenha do que morrer, né? Melhor curar poços do que morrer, glória a ser a Deus do Senhor, mas bem, essa aliança, teria que ser perpétua, essa aliança, não podia mais voltar atrás, glorificar o seu nome no Senhor, que ele me reina para sempre, mas bem, o tempo se passou, os anos se passaram, aleluia, o tempo se passou, os anos se passaram, aleluia, e, já e agora, Saúl, quando é quando o Senhor reinado, evita a história, que Saúl, matou, os igreonitas, e ele não podia matar os igreonitas, e quando ele mata os igreonitas, não é os igreonitas que fica tirado, vai o caminho aqui, é o próprio Deus que se liga, é o próprio Deus que se liga, olha o caminho aqui, vocês estão entendendo, quem está entendendo aqui também? Porque Deus é aquele que guarda as palavras que saem da nossa boca, Deus bela, por aquilo que nós falamos, desafia-se de todos, que vós concordares na terra, será concordado onde? No céu, então, tira para o seu irmão assim, vamos concordar nós dois hoje, diante de Deus, vamos Deus, vamos renovar o nosso pacto, ainda nós dois, Deus, pegue na mão do seu irmão, diga assim, vamos renovar o nosso pacto hoje, quem vai renovar o pacto, vem glória a Deus, vem glória a Deus, vem glória a Deus, estou terminando já, e agora Deus se liga, e manda agora uma praga sobre o corpo, manda agora sua ira sobre o corpo, e Davi não mais Saúl, agora Davi que está no trono, e Davi então pergunta, Deus, o que vão fazer para sua ira ser atracada? O Senhor então diz assim, mande chamar os de violitas, e eles vão dizer que tem que ser feito, e o que eles fizeram, e se verem, isso vai atracar a minha ira, e Davi chamam os de violitas, e os de violitas vêm, e quando os de violitas chegam,